Agora vamos ver como é que se descobrem as diferenças entre conjuntos. A primeira maneira de o fazermos vai ser esta. Começamos com o conjunto A, já o defini aqui. Já defini o conjunto A aqui. Em ambos os casos, defini os conjuntos com números. Podia, em vez de ter números como objetos de um conjunto, podia ter animais da quinta ou presidentes famosos. Mas os números, espero, ajudam a não complicar. Então, vou começar com o conjunto A. E ao conjunto A, vou subtrair o conjunto B. Esta é uma maneira de encontrar a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. E ao escrever assim, estamos a pedir que nos deem o conjunto de todos os objetos que se encontram no conjunto A, depois de retirados os objetos que se encontram no conjunto B. Vamos lá ver o que é que isso quer dizer. O que é que fica do conjunto A se retirarmos os objetos do conjunto B? Bom, isso significa pegar no conjunto A e subtrair um 17, um 19, ou os 17, os 19 e os 6. Então, ficamos com 1, ficamos com 5, ficamos com 3, não ficamos com 17, porque subtraímos o conjunto B e 17 faz parte do conjunto B. Temos de subtrair tudo o que faz parte do conjunto B. Temos o 5, o 3, reparem, o 12 não faz parte do conjunto B, por isso mantemo-lo aqui. Depois, o 19, o 19 faz parte do conjunto B, por isso vamos retirar também o 19. Então, este, podemos considerar que este é o conjunto A menos o conjunto B. Uma maneira de abordarmos isto, como já foi dito, estes são os elementos que fazem parte do conjunto A e que não fazem parte do conjunto B, mas podemos ver isto de outra maneira. Estes são os elementos que não estão no conjunto B, mas estão no conjunto A. Deixem-me ver se eu sou clara. Podemos dizer que isto é A menos B, A menos B, ou também podemos dizer que é A, excepto B, A, excepto B, e também é o mesmo que dizer complementar de B em A. Complementar de B em A. Isto é o mesmo que dizer quais são os elementos que não pertencem a B, podemos dizer quais são os elementos que não pertencem a B, não pertencem a B, mas pertencem a A. Procuramos os elementos que não pertencem ao conjunto B, mas que pertencem ao conjunto A. E são os números 5, 3 e 12. Agora, vejamos. Ao visualizarmos isto como A menos B, podemos pensar o seguinte. Dá para ver que retiramos o 17 e o 19 também. Então, e o 6? Não devíamos retirar também o 6? Ao subtrairmos um conjunto, se o conjunto de onde subtrairmos não tiver um dos elementos, que é o caso, não tem o 6, retirar esse elemento não o altera. Se eu pegar no conjunto A e retirar todos os 6 do conjunto A, não haverá qualquer alteração. Porquê? Porque o conjunto A não tem lá o número 6. Outra maneira de representar matematicamente A menos B, A, excepto B, é a notação que vou escrever a seguir. Podíamos escrever assim A, e depois acrescentávamos este sinal assim, A, excepto B. Isto também significa a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Estamos a falar, resumidamente, quando escrevemos desta maneira, estamos a falar de todas as coisas que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. A, excepto B. Então, com este assunto arrumado, vamos pensar nisto pela perspectiva oposta. Isto é, o que seria B, B barra, vou chamar barra a isto, o que seria B, B menos A, o que seria B, excepto A. Isto seria igual a quê? Bom, voltemos atrás. Podemos ver isto como tudo o que B contém, excepto o que faz parte do conjunto A. Ou todos os objetos, consideremos isto como o conjunto B, sem os elementos do conjunto A. Se começarmos pelo conjunto B, muito bem, temos um 17, mas o 17 também pertence ao conjunto A, por isso temos de retirar o 17. Depois temos um 19, mas o 19 também pertence ao conjunto A, então também temos de retirar o 19. Depois temos um 6. Neste caso, não temos de retirar o 6 de B, porque o 6 não faz parte do conjunto A. Por isso, ficamos só com o 6. Então, este seria apenas, seria um conjunto com um único elemento, o 6. Agora, deixem-me fazer-vos mais uma pergunta. O que seria? O que seria A, excepto A? A menos A. Bom, isto significa, literalmente, pegar no conjunto A e retirar-lhe todos os elementos que fazem parte do conjunto A. Evidentemente, ficamos apenas com um conjunto vazio. Começamos com um 5, mas já há um 5 no conjunto A, por isso temos de retirar o 5. Temos um 3, mas o conjunto A já tem um 3, por isso tenho de retirar o 3. Vamos retirar todos estes elementos e ficamos apenas com o conjunto vazio. Conjunto vazio. Chama-se mesmo conjunto vazio. Às vezes, a notação que se usa para o representar é assim. Pronto. Então, conjunto vazio. O conjunto onde não há nada, que não tem quaisquer objetos lá dentro.